Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Shao SD, faz tempo que eu não falo do Shao SD aqui no meu canal, o Shao SD é o vídeo mais postado no meu canal, é a paridade na qual eu mais mencionei aqui, é a paridade que eu mais opero, 99.9% das minhas operações são em Shao SD. E hoje eu vou passar uma visão aí de médio e longo prazo, porque toda semana nós realizamos trades em Shao SD lá no Femate App. Todo domingo eu tô lá presente, lá mostrando as minhas marcações em Shao e também em outras paridades. O link ficou pro app, se você quer entrar lá dentro do Femate App, o link tá aqui embaixo. Beleza? Então eu opero o Shao SD praticamente toda semana. Hoje é 3 de outubro, agora é quinta-feira. Não tem como eu passar um estudo curto aqui do Shao, até porque também quando esse vídeo sair, esse estudo já se passou. Então eu vou passar algumas marcações aqui, né, pra você que não tá no app e não consegue me acompanhar todo domingo lá no app. É, eu vou passar pra vocês aqui algumas regiões que vocês devem decorar e prestar muita atenção nelas. Beleza? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Nós temos aqui o nosso Shao SD. Essas marcações aqui, pra quem tá chegando agora, né, são marcações que eu comecei lá em 2021, tá? 1762.47, 1878.16, marcações históricas. Eu mesmo já trombei com 20 caras que tatuou isso aqui. Esse estudo. É, isso aqui é um estudo que eu já postei, talvez, algumas dezenas de vídeos aqui no meu canal e lives também durante todo esse tempo aí, né? Se não centenas, eu tenho que fazer as contas aí. É, sempre começando o estudo por essas marcações. Então, já faz aí quase três anos, né, que os meus estudos sempre começam por ela. Eu passei cada velinha dessa aqui, ó, isso aqui é o grau semanal. Cada vela dessa, eu estava presente lá no antigo Firemate Club. E agora no Firemate App. Então imagina, cada vela dessa é uma semana. Em cada vela dessa, o Marcelão tava presente. Eu tava em todas, eu peguei praticamente todas. E eu sou muito deficiente aqui, é, porque eu sou viciado. Não teve uma semana dessa aqui que eu não operei, meu irmão, que eu não lembro. Não teve, velho. Ah, uma semana que eu não tenho operado. Aqui, eu ando aqui pra trás, eu vou falar pra você. Óbvio, né, tirando semana de Natal ali, ano novo, né? Aí beleza. Mas tirando ali Natal, ano novo, meu amigo, primeiro de janeiro pra frente, não tem uma semana dessa aqui que eu não tava presente, entendeu? Eu estava praticamente em todas aqui, 99.9% das duas semanas aqui, eu estava presente aqui no Chao SD. Quando o mercado rompeu o 18,78, ele chegou certinho lá em cima, está vendo? Quando ele veio abaixo aqui também, respeitou 100% da expansão. E agora, nesse movimento de alta histórico, eu costumo dizer que para cima ali, depois que ele testou aqui novamente o 18,78, está vendo? Depois dessa alta, olha o que é uma região importante, né? O mercado rompeu ela, volta de novo no 18,78. E depois que ele retorna no 18,78, ele faz essa incrível alta aqui com pouquíssimas correções. Isso faz o Chao SD ser tão maravilhoso, muitas oportunidades. Deu para todo mundo ficar rico aqui. Se você está acompanhando o Chao SD e operou certinho, com um ritmo, dá para fazer a vida aqui, meu irmão. Imagina o Marcelão aqui, cada veinha dessa aqui, eu estava com 30 de lote ali, imagina. Deu para fazer uma verba, hein? E aqui, para você que operou certinho, muita gente do Fiamate App, do Fiamate Club, principalmente que pegou a maioria dessas entradas aí, né? Muita gente conseguiu aproveitar grandes movimentos aí no Chao. Então o Chao, ele deu muitas oportunidades aí nos últimos anos e vai continuar entregando aí grandes oportunidades toda semana. Eu costumo dizer que o Chao é meio que a Fórmula 1, né? Se você é iniciante, começa ali operando, tipo, Eurodola, GBPUSD, USDJPY, EUROJPY, né? Pode vir com calma para o Chao. O Chao vai exigir um pouquinho mais de conhecimento técnico. O Chao é para casca grossa, entendeu? Você que está chegando agora, pode ser que você apanhe um pouquinho. Mas se você tem uma estratégia muito bem desenhada, muito bem aplicada, consegue aplicar certinho durante a semana, e possivelmente você vai conseguir fazer bons trades, tá? Desde a semana passada agora, né? Chegando agora... Quantos minutos eu dei, pai? Chegando agora mais na atualidade, né? Na semana passada nós tivemos o rompimento ali da região 2635.07. Guarda já essa região aí. Como eu falei, quem está no app vai pegar isso aqui toda semana comigo. Quem não está, decora aí, ó. 2635.07. Essa é a primeira região, o mercado rompeu aí recentemente. Essa semana está formando uma vela aqui de baixa volatilidade, né? Um candlezinho de indecisão. Vamos olhar as palavras. Quero café! Hoje ainda é quinta-feira. É quinta-feira, então assim, vamos ter que aguardar o fechamento de amanhã. Pode ser que amanhã explode para baixo, pode ser que amanhã explode para cima. Então é muito importante aguardar aí o fechamento de amanhã. Mas, o que vocês têm que guardar aqui até esse vídeo sair? O fechamento abaixo de 2635, ele está indicando uma correção maior. Está indicando que nas possíveis próximas semanas, vamos calcular uma, duas semanas, nós podemos ter aí, né, correção até o canal anterior. Geralmente, o SHAW, quando confirma a correção, ele vem corrigindo até 50% do canal. Tá? Então, a grande possibilidade, quando houver fechamento de vela, abaixo de 2635.07, de uma correção a princípio, 2574.76. E aí vai pintar os mães mais ansiosos, vou perguntar para mim, Marcelão, pode corrigir até o 2508? Pode, mas eu não tenho porquê me preocupar com ele. Levando em consideração, e nos últimos anos, o SHAW SD, dificilmente ele faz uma correção 100%. Dificilmente. Geralmente, é uma correção dos 50 até os 50 do canal anterior. Então, a gente trabalha com o que é mais óbvio, tá? Nós estamos falando aqui de uma correção de pelo menos aí 6 mil pontos. É ponto pra caramba, dá pra aproveitar bastante. O que eu tenho que ficar de olho? Que muitas vezes essa correção vem já na primeira semana. O que significa isso? Em uma semana, o mercado pode ir lá e você nem viu, e ele já foi. Ou seja, se amanhã fechar por aqui na sexta, fechar por aqui, eu vou prestar atenção em como que o mercado vai abrir ali no domingo que vem. Quando ele vier abaixo de 2635.07, Marcelão tá vendido. Tamo vendido, confiante, né? E montando posição aí, cada um busca só a quantidade de take aí, dependendo da sua estratégia. Mas o incrível aqui, que é o seguinte, se esse movimento se confirmar, olha o quanto que o cara que opera a FIMATE, ele consegue visualizar essa venda antes de qualquer estratégia. Quem no mundo agora vai estar confiando numa venda ao olhar pra esse gráfico aqui do SHAWFD ainda? É que se me dizia o seguinte, se você vai vender, não significa que você acredita que aquilo vai cair pra sempre. Você tá vendendo pra pegar um pedacinho. Entendeu? Então você tá indo ali, acreditando numa pequena correção pra pegar um pedacinho. Tanto é aquilo que eu menciono. Eu não tenho por que me preocupar com o 2508, se antes a gente vai ter que decidir o jogo lá no 2574. Então eu não tô interessado em assumir o risco do 2574 bater ali e voltar, só porque eu quero pegar o 2508. É muito ponto, é 12 mil pontos, não precisa disso. O que você pegar de ponto daqui pra cá tá bom. Tá? É o 2635.0 sai na correção. Porém, isso numa correção de queda. Se ela confirmar fechamento de vela ali, a gente já tá, né, de olho. Agora, por exemplo, se o mercado abrir no domingo ali pra cima e durante a semana ele vai rompendo, eu não preciso esperar fechamento de vela de sexta. Eu vou lá no M15, Ah, tá rompendo na segunda-feira. Tá rompendo aqui lá no M15, couro no gato, pô. Entendeu? Tem que ter um pouco de noção. Ah, e agora amanhã, sexta-feira, o mercado vai fechar aqui pra baixo aqui, ó. Pá! Fechou. Pô, semana que vem, nós começamos com tendência de queda. Então, ali o mercado pode vir a queda ali. Força vendedora. Força compradora só da linha pra cima. Teoria do ciclo do canal. É... Agora, a compra aqui é um pouquinho mais óbvia, né? Continuação de tendência por enquanto. Quando o mercado rompe aqui, ó. Compre, meu Deus. Quando o mercado rompe aqui, ó. O que que eu faço? Pego um novo canal. Faço uma expansão pra cima. Projeto. Mais uma expansão. Atualizo o canal aí, né? Salva aí o template, ó. No meu caso aqui, eu vou salvar. Eu vou colocar aqui o xau. Salva aí o template, tá? Pra toda vez que você abriu o template, tá salvo. É... O que que pode acontecer? Pô, a... Movimento em alta. Por enquanto aqui, força compradora, como eu falei. Força vendedora só do 26, 35, 07 pra baixo. Isso não me impede de vender aqui no meio, dependendo da estratégia, pô. Entendeu? Não me impede de fazer uma venda aqui no meio, dependendo da estratégia. Tá? O que eu tô passando aqui são regiões aí que vocês têm que prestar atenção pra força compradora e vendedora. O mercado pra cima do 35, ele tende a buscar lá o 26, 97 e também o 27, 63. Foi isso que fez aí das últimas vezes, desde o 18, 78. Nessa alta aí, quase que infinita. Uma hora vai ter uma correção aí de 50%. Ou um pouquinho maior também. Mas nem aquilo. É... Na próxima semana ele manter na alta, a gente tem que continuar acreditando ali em 26, 97, 95 pra depois aí ele buscar o 100% da expansão no 27, 63, 85. Que a compra tá um pouquinho mais fácil que a venda. Porque a compra é um pouquinho mais óbvia. Tá? Então lá no M15, a gente começa a ver aqui o movimento, ó como é que ele tá testando as linhas, tá vendo? Pra baixo ali, força vendedora, né? Se você for olhar no semanal, que é o 26, 37, ó. Né? O mercado parou bem ali pertinho no 26, 35, 07. Tá vendo? Pra baixo ali, força vendedora. E pra cima ali, força compradora. Óbvio, agora tá parado, não tem como fazer muita coisa. Mas é aqui que você tem que mapear, ó. Deu uma aqui, ó. Chegou, deu uma segurada. Bem na linha, tá vendo? Ó, texto do suporte. Que é aquela linha importante. Pra baixo dela, a gente vai ter força vendedora. Se amanhã o mercado jogar pra baixo dela, a gente vai ter fechamento de sexta-feira pra baixo dela. Então, indica que no domingo já tá abrindo com força vendedora. O mercado rompeu o fundo ali, perdeu o fundinho. Coro no gato na queda. Perfeito? Aqui, se fechar por aqui, no domingo, eu vou fazer expansão, canal de referência ali, buscar uma zona neutra. Ou canal de abertura e primeiro ciclo. Qualquer movimento de alta acima desses topos aqui, ó. Né? É um reforço aí que o mercado tende a buscar o 2697.95. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, né? É uma região que ele pode estar buscando. E é aqui que você tem que prestar atenção. Ele vai gritar mais ou menos por aqui. Quando esse vídeo sair, né? Praticamente esse estudo já passou. Mas, possivelmente, vai ser pra cima do 2662.20 que ele vai ter que buscar ali o 2697.95. Agora, aqui no fundo, cara, é a região na queda. Então, assim, o mais do mesmo aqui, né? Só um resumo do vídeo, que é o seguinte. O mais do mesmo, a continuação de tendência de alta. Nas próximas semanas, né? Ele formando ali pra cima da região. Eu sou obrigado a acreditar na alta. Até o 2697, tem bastante espaço. Se você for pegar no M15, a gente tem aqui, de uma região pra outra. Só de onde o preço tá agora. Pro 2697, nós temos aqui 4.200 pontos. É dinheiro pra caralho. E depois, aqui na região de 50%. Nós temos também aqui, mais aí, 6.200 pontos. São quase 10.000 pontos. E depois, aí, quase 7.000 pontos na queda, até 50%, aí, o 2574. Que vai gritar no 2635.07. Beleza? Eu, aí, eu podia cobrar dinheiro aqui dessa... Desse vídeo aqui, facilmente. Porque, assim, imagina. Um de lote ali, já é 4.000 dólares. Se você colocar um de lote ali, só nessa pernada aí, já é 4.000 dólares. Aí, cada um coloca o lote que pode também. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Tchau, tchau.